Galera, eu vou pegar na íntegra aqui, vou dar uma esporra no Mau 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 Mau, não esconde, pai Aqui é sem cortes, sem falha Acabamos de gravar um motivacional O que você faz da vida? Fala pra rapaziada Eu faço live, gravo vídeo de Free Fire Só Free Fire, então Free Fire mudou sua vida? Mudou Então você é um morador da Los Grandes Morador da Los Grandes Mansão Los Grandes E você, a gente fez um... vai sair no canal da Los Grandes, galera Um desafio, aonde Mau Mau e o Pro Player, como é o nome dele? Ele tá mudado de Whisky Whisky, Whisky ou Whisky? Whisky Whisky vem do que? Olha, eu pensei, eu pensava que ele bebia Whisky, né? Veio da bebida, mas é mentira Quando ele chegou aqui, ele não bebia Hoje ele toma alguma coisa social Mas ele é Pro Player? Pro Player Qual que é a diferença do Pro Player pra você? O Pro Player, ele... Ele veio pelo talento do jogo mesmo Então você não é talentoso? Não, eu sou talentoso no jogo Eu jogo bem, mas não tô no nível de disputar campeonato Já disputei Mas hoje o meu foco mesmo é minha live Que eu entretenho o público E gravo o vídeo, é isso Então é isso Então a gente fez um puta motivacional Onde você entrava no desafio com o Whisky Certo Onde quem perder Mais quilos em uma semana Vai ganhar Alguma coisa Ou vai perder Tá lá no canal da Los Grandes Tudo assessorado por um nutricionista Um personal trainer que será eu E um médico Que já tá tudo Já encaminhado Já mandei mensagem E a gente vai eliminar isso da sua vida Vamos, vamos Sabe por quê? Vou eliminar, eu tô diminuindo Mas sabe por quê? Isso mata, pai Isso mata Matou minha mãe Então eu não quero que você morra, rapaz Show de bola A gente vai ter uma vida saudável Porque não adianta nada Você raipar no Free Fire Ganhar dinheiro Ser o cara da caranga E cigarrão Atrapalha seu desempenho Atrapalha Vamos fazer um... Bora Bora, vou jogar fora É isso mesmo? Vou tentar diminuir Vambora Vambora? Bora Olha, mano Que legal, velho Tá vendo, galera? Então o vídeo novo se inicia Olha onde o nosso canal tá chegando, velho No Free Fire No game Isso afeta quem? O público A gente vai conseguir levar a musculação através de você Pra criançada que tá iniciando A ter uma mentalidade diferente, pai É isso aí Show de bola, teu guru Pensou, pai? Ficou barava, chateado ou motivado? Não, tô cansado Cansado? A gente fez um treinozão Cansei Então é isso, galera Sayuri tá pedindo sushi, sashimi Hot roll, temaki Eu comi de tudo Sushi, sashimi, hot roll Aquele flambado E quantidade? Vai que o pai ali, ó Que vai pagar A firma é forte A firma é forte Pode pedir É o dono do Free Fire Pode pedir Ah, e quantas pessoas a gente tem? Todas Todas as pessoas Do bairro todo Do bairro inteiro Mas o nosso Depois ele faz o deles, velho Tá E aí, filha Tá fazendo o que? Tô gostando Eu vou postar essa foto aqui Tá bravo? Não Ah, é 10 pessoas Tá gravando Tá feliz Por quê? Conhecer um mundo diferente, né? Diferente Tivemos uma motivação aqui Top Foi muito legal Olha isso, galera Final de tarde Sayuri tá motivado? Tá gastando os dolls aí Da galera do Free Fire Por isso Oito temaki Dei esse valor, gente Surreal Você pediu o sushi A sua chamele Ainda não Por que você pediu Só, é sério? Tô com fome Eu pedi agora Então, você Ó, você pediu Temaki Não foi? É E não dá pra pôr O cliente aí, não? Dá Não tem cliente Não tem cliente isso? Olha isso, galera Rapaziada toda aí E aí, pai? Tá cansado mesmo? 2 minutos e 30 aqui, aliado Ó Vou puxar ele pra treinar agora Aí falou que vai me ajudar a treinar aí Família 10 Bora, pai Macho Olha ele, tô no coach aí Tá rolando um coach aí, pai? Desculpa trabalhar É, coach é... Nossa, bagulho de um curso que eu vou lançar Mas tá rolando um coach aí Tipo uma troca de informação É isso mesmo Tô vendo, pai Eu tô te estudando, pai Você não tá nem vendo Mas eu tô te observando Legal pra caralho Então é isso Camilinha tá aí O que você viu diferente hoje, Camila? Você gostou de estar aqui? Gostei demais Ficou feliz que eu te chamei? Fiquei muito feliz Aprendeu coisas novas? Aprendi Fala uma coisa nova que você aprendeu Que dava pra gente introduzir na Mansão Marona Organização Eu acho que organização E mais objetividade Tipo, eu acho que as pessoas lá dentro Tem que ser mais objetiva No que elas querem pra vida delas E vamos fazer o seguinte Um conteúdo pra Mansão Maromba Escuta aqui, Sabrina Sayuri Vocês vão elaborar uma palestra Do que vocês aprenderam aqui No estudo da plataforma E vão introduzir na Mansão Maromba Pra todos Hoje à noite Então vocês estão estudando Faz um Um roteirinho Galera, vai sair no canal da Mansão Maromba O que vocês aprenderam aqui de hoje Consegue, Sai? Aprendemos muita coisa hoje Com a ajuda Vocês aprenderam muita coisa Então vocês vão iniciar um vídeo Com reunião Já marca aí Hoje vai ter reunião Horário De madrugada Todos acordados E vocês vão levar Mano, olha aqui tudo limpo Um deles na organização Olha tudo Um pensando Um pro do outro Todo mundo potencializando Tem muitas pessoas também Isso influencia Isso não é desculpa Não, mas não é desculpa Não, mas influencia Mas não é desculpa A gente tem agregado lá também Sim, mas a ideia do vídeo não é ter desculpa É tentar levar o máximo que a gente aprendeu aqui Daqui pra lá No nosso negócio Que é diferente Tem mais pessoas É fitness Mas a gente aprendeu coisa hoje Tranquilo, Sai? Não Mas eu quero uma palestra legal Que eu falo que eu bato a palma É tranquilo? O canal da Mansão Maromba Vai falar no meio de todas as pessoas É tranquilo? Eu odeio Eu odeio palestra, gente Não Na escola Não importa Você não tá na escola, Sai Escondia no banheiro Você não tá na escola A gente tá no canal de 2 milhões E eu quero potencializar a Mansão Maromba Pra você ganhar Pra Sabrina ganhar Pra Kabila ganhar Pra musculação ganhar E pra eu ganhar lá no final Então a palestra tem que rolar, Sai Não importa se você é mal na escola Não estamos mais na escola Estamos na Mansão Maromba E eu quero potencializar O nosso, a empresa Fechou? Consegue? Eu vou estar lá Dando nota pra vocês E eu vou finalizar a palestra Então isso é o famoso estudo Da plataforma que eu sempre falo Independente do lugar, ambiente Se a igreja, se é balada Se é mansão de Free Fire ou não A gente tem que aprender alguma coisa Espero que vocês saiam daqui Com algum aprendizado Sim Então você explica pra... Você ouviu o que eu falei? Tudo? Sim Você aprendeu? Sim Então beleza Então vocês se reúnem Já comece agora a anotar tudo Analisa o chefe ali Toda... Tudo Ele foi no banheiro e vai atrás dele Ele foi jogar Free Fire e vai atrás dele E os personagens também Olha a postura dos personagens A vontade Analisa a rede social Pede todas as redes sociais De todas as pessoas Vê o que tem de diferente do nosso Quantidade de postagem O que que eles postam O que que eles... E eu vou perguntar isso pra vocês Ao vivo Eu vou ser um Roberto Justus no ar É sério Você entendeu, senhor? Então pega a rede social de todas as pessoas Se vocês tiveram contato hoje E tenta dar um resumão do que a gente não faz Então desde o canal do Instagram da Los Grandes Até o Instagram do chefe E o Instagram dos participantes Tá Então é um trabalho Pega o meu papel e caneta ali Tem papel e caneta aí, pai? Ô Betinha, tem papel e caneta aí? Camila, explica pra ele qual o dever de casa Vai lá perto dele Olha o dever de casa que eu dei pra ela Só que é uma palestra Pros moradores que não vieram Vai ser avaliado E é o seguinte Você vai assistir o vídeo E amanhã ou depois você vai avaliar E vai avaliar Não, fechou, é isso mesmo É isso mesmo Vou avaliar, é isso mesmo Demorou Demorou? Ela vai te treinar, Gatão? Também, amanhã Amanhã, amanhã Amanhã Gostou do treino? Gostei, pô Espero que eles tenham aprendido alguma coisa, né? Será que vocês aprenderam? Eu vou, eu vou Amanhã vão gostar se aprenderam ou não O gato vai dar avaliada Ô personal Estão estudando ali, João Agora está errado comigo Agora vai Fala, você vai entrar no reggae Fala Fala, põe a caneta pras meninas Quer que eu entre no reggae? É isso? É Eu vou entrar no reggae Ó Você não sabe Você não sabe o que está falando Fica aí, tá no reggae Chegou, ó Meu Deus Chegou o que, pai? Papel e caneta Sabrina, puxa o bonde E eu vou dar a nota Fica aí, vai dar a nota pro vídeo Agora eu quero saber Entrar no reggae Entrar no reggae É o reggae É o reggae Cabeça do gato Muito diferente Eu tenho meus pontos positivos Mas ele tem alguns pontos positivos que me agrega E foi uma troca Ele veio aqui hoje Curtiu pra caramba, velho Fiquei feliz na hora que foi outro guru O negócio que você tem Nunca vi na vida Você está sendo inovação Youtube Porque maromba, mano Ninguém te pega E ele falou que viu os comentários do vídeo Onde é falado que Os 30% está correto E ele achou loucura Tipo, eu ajudar um atleta e não ganhar nada em cima Nunca fiz isso Quem sabe agora a gente transforma isso em um negócio E a gente pare de trabalhar isso como Vamos trabalhar como negócio Quer somar? Quer encostar? Quer trabalhar a mídia? Beleza Vamos fazer um contrato E tudo que você ganhar a partir daqui A partir de hoje 30% é nosso Estava rico, Tio A gente estava rico Mas vamos pra cima Tudo no tempo de Deus Tudo no nosso tempo Deixa o like Deixa o comentário Se você está curtindo essa parceria E vamos pra cima